olá pessoal eu estou aqui vou mostrar pra vocês hoje o que eu estou fazendo eu estou mexendo com pitaia que vocês gostam né então vamos fazer pitaia vamos plantar pitaia e eu estou botando no chão acho que estava no as que estavam na no vaso que você já deve ter visto aí e eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando ok eu vou mostrar como já estou botando inclusive eu quebrei uma e já estava longa e vou ter que replantar né vamos lá ver aí comecei a colocar estou trabalhando por aqui aquelas de lá eu trouxe no carro enrolada e eu estou colocando no mourão vamos ver conforme vocês já viram eu preparei a terra botando calcário botando adubo e botando ureia deixei aí uma semana com cobertura aguei agora é fácil né eu vou botar mais um pouquinho de cal porque eu botei pouco conforme vocês viram vou botar mais uma poeira de cal e vou botar o adubo mais um pouquinho de adubo e vou colocá-la ali e vamos ver o que vai dar e aí pessoal tem um prontinho aí ó aí pronta 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 aí já botei até amarrei esses amarrinho aí olha aí prontinho ali tem outra que eu estou colocando agora passar por aqui porque esse negócio de sombra mata tirei desse balde passei só para aí mas olha aí quebrou um galho enorme mas aí eu vou recuperar o quê